Bem-vindos a mais do quadro para especial. No programa de hoje eu trouxe mais uma grande saga DC ou a grande saga DC da semana, que é o Fronteira Infinita. Eu já falei sobre o primeiro número, mas lá a gente tinha só um prequel, basicamente, o que iria acontecer na saga. Essas daqui, as edições 2, 3 e 4, que realmente tem a Fronteira Infinita, as seis edições, mais alguns taens que foram, na verdade, os Arquivos Secretos, que é o Sr. Bownes vendo alguns heróis lá, aqueles que ele queria entrar em contato. O Sr. Bownes, que é aquele cara com cabeça de caveira, que não tem nada a ver com o Bownes, o David Boreanaz, para quem assistiu o seriado e também mais um seriado que eu estou fazendo uma referência que acho que metade das pessoas que assistem não devem saber. Mas enfim, Fronteira Infinita, como eu disse, é a saga que vem, é a saga atual da DC, agora lá nos Estados Unidos está a Dark Crisis, que deve ser a crise sinistra, crise das trevas, alguma coisa assim. Mas a Fronteira Infinita eu achei interessante a forma como a história está se desenvolvendo. Assim, tanto Marvel quanto DC tem esses eventos mensais, mensais não, até eventos mensais, mas esses eventos anuais nas suas editoras que vão revolucionar o mundo sem mudar nada e voltar tudo para o status quo. Poucas coisas são transformadas. E pelo menos na DC, desde o Renascimento, em 2016, a gente está vendo um outro movimento. A gente está vendo um movimento de desenvolvimento, até uma liberdade criativa que eu acho bem interessante, que a editora está dando para os seus autores, que existe dois desenvolvimentos. O desenvolvimento das mensais, cada personagem tem sua cronologia que está se desenvolvendo, e que tem sua continuidade de histórias, que pode ou não tocar outros títulos, e a gente tem os crossovers, e a gente tem o desenvolvimento das grandes mega-sagas, que são essas do multiverso e tal. E nesse... desde o Renascimento, em 2016, é mais evidente isso. As grandes sagas, elas ocorrem, elas continuam ocorrendo, mas elas não têm uma transformação tão grande do status quo do cenário. Bem, as duas últimas grandes sagas foram a Dark Metal e Death Metal. Isso, Dark Metal e Death Metal, a invasão do universo das trevas, o multiverso das trevas, que tem além das 52 terras, tem outras 52 dos Batmans completamente pirados, junto com o Batman Coringa, que foi o principal, que queria tocar o terror e destruir tudo, tanto que eles destruíram, e a Mulher Maravilha recriou todo o universo, o multiverso, de uma forma parecida com o que existia antes, e todo mundo lembra de tudo. Bem, isso é um evento enorme, um evento cataclísmico, e ao mesmo tempo de criação muito grande. Mas, o que a gente vai acompanhando, lendo as revistas do Superman, o núcleo do Superman, o núcleo do Batman, os outros núcleos, Aquaman, Lanterna Verde e outros personagens, é que, ok, essas coisas ocorrem, mas se a mega saga está ocorrendo no meio de algum evento do próprio personagem, essa mega saga fica um pouco de lado. Os personagens podem se desenvolver por si mesmos, e depois, uma hora ou outra, isso vai respingar. E é isso que a gente está vendo. Então, é uma oportunidade, uma possibilidade, de que o leitor leia só Superman, o núcleo do Superman, ou leia só os eventos, só as mega sagas. Então, dá pra ler, embora não aconselhe, Death Metal e o... Death Metal e Metal, acho que é só. Dark Christ Metal e Dark Christ Death Metal. Bem, eu sempre vou confundir, porque as duas foram muito ruins, pra mim foram muito ruins. Sem precisar ler mais nada. Talvez seja interessante, naquele caso, como eu já fiz vídeo aqui no canal, ler Liga da Justiça, porque era o mesmo Scott Snyder fazendo as duas histórias, e elas apontavam pro mesmo ápice, pra uma mesma conclusão. Já os outros títulos, como eu disse, não dava em nada. A Fronteira Infinita vai trabalhar com as consequências do Death Metal, com as consequências dessa recriação do multiverso, e com a consciência que existe um multiverso. Então, a gente começa com a chegada, por exemplo, de um Batman na Terra 23. Ele chega numa cápsula, assim como o Superman, ainda bebê, chega na fazenda. Ele chega justamente na fazenda, onde o Superman, né, o Calvin, Calvin alguma coisa, Calvin Klein, outra coisa. Mas o Calvin, que é o presidente Superman, é a fazenda dos pais dele, é a fazenda de onde ele vem. A gente volta, vai virando as páginas e vê o extemporâneo, vê outros envolvimentos com o tempo e com o multiverso. Aqui, a volta da sociedade e da justiça, lutando contra o extemporâneo, essa cena, essa sequência, ela vai remeter muito, tanto ao clássico da sociedade, quanto à zero hora, que é quando o extemporâneo aparece. Na verdade, ele aparece um pouco antes, mas o extemporâneo ganha importância contra a zero hora. E aí, quem não leu a saga anterior, vai ter um pouquinho do que aconteceu nesses balões de pensamento. E um dos principais eventos que ocorrem nessa fronteira infinita, que vai ser revelado, é que as pessoas agora sabem que existe um multiverso, e que você pode ter versões de si mesmo, e fica utilizado, inclusive, de uma forma econômica, essa questão do multiverso. Com uma... é tipo uma Coca-Cola, no final. Na última edição tem um refrigerante, que é tipo uma Coca-Cola, ou é cerveja. É uma cerveja com lúpulo de todas as terras do multiverso, ou de várias terras do multiverso. Que é uma puta jogada de marketing, né, no caso. Mas, enfim. E aí a gente vai acompanhar essa história num tom muito mais aventuresco e menos apocalíptico do que as últimas sagas, né, Death Metal e Metal, do ponto de vista de dois personagens. Do Thomas Wayne, que é esse Batman que veio, na verdade, nem de um mundo paralelo, mas de uma realidade, de um tempo paralelo que não existe mais, que é o tempo lá do Flashpoint e tal, é o pai do Batman. E acompanhar também o Roy Harper, que tinha morrido e agora retorna com um anel, um anel negro, que vem e toma o dedo dele. Ele fica... quando ele se transforma e tem poderes, né, demonstra poderes, ele vira zumbi. E aí ele tem que tomar cuidado e tentar voltar e não se transformar num zumbi. No meio disso tem vários super-heróis que aparecem, inclusive a Justiça Encarnada, que eu acho um nome horrível, mas são personagens do multiverso pra vigiar justamente e evitar que os perigos do multiverso destruam universos diferentes. Nesse... aqui a gente tem também uma... o DOI, né, o DOI, que é o Departamento de Operações Extra-Humanas, acho que é esse o nome, que inicialmente era pra tomar conta da Terra, evitando alienígenas, tem inclusive no seriado lá da Supergirl, mas agora não são apenas alienígenas. Eles vêm meta-humanos e vêm principalmente... eu esqueci o nome que eles dão, mas personagens do multiverso, heróis ou vilões do multiverso que podem destruir tudo. E aí nessa história, ela vai se desenvolvendo pra gente ver um grande... um grande vilão que tá por trás de tudo. E não, não é o Roy Harper, como eu tô mostrando aqui, com o anel negro. É uma outra pessoa que... na verdade não é nem segredo, vai... Olha só a capa. A capa, e ao longo de toda a história, a gente vê sempre uma voz falando... é... uma voz como se você tivesse colocado um anel do Senhor dos Anéis, e aí ela tá chamando, né, comungando, falando Darkseid é... e essas coisas. Bem, obviamente é um Darkseid muito mais poderoso do que todos os outros, que veio pra tentar dominar o multiverso. A história do Fronteira Infinita, ela funciona, na verdade, não como uma saga completa, mas como uma transição, uma apresentação... olha só essa página aqui legal... como uma transição entre essa recriação do multiverso e uma nova... e um novo grande problema que vai ter que ser resolvido nas próximas edições. E é legal, acho que eles... é o Joshua Williamson que faz os roteiros, eu gosto do Joshua Williamson, ele fez principalmente durante o Renascimento o Flash, mas ele tem outras... outros personagens que ele acompanha, e ele faz um... como dizem, um arroz com feijão, mas é um arroz com feijão gostoso, que você não vai... não é aquele enjoativo, é aquela história básica, como eu disse, muito mais voltado pra aventura, tem os perigos, eles... eles se apresentam, mas não de uma forma que... o cataclisma total, o mundo vai acabar. O mundo vai acabar, mas... não é... melancólico, não é um Zack Snyder sombrio e realista, é uma coisa mais... heróica. E ela tem um certo otimismo, é uma leitura mais leve, uma leitura mais... que você acaba embarcando melhor. É legal, eu gostei da história, achei... eu li muito rápido essa... essa fronteira infinita, eu acho que, por mais simples que seja, existe uma amarração muito boa, um ritmo, consegue dar um ritmo interessante que envolve o leitor. Bem, junto com elas, com a história principal, a gente tem essas outras, como eu disse, são os arquivos secretos, e a gente vai ver outros personagens importantes pra história, como o dia a dia do presidente Superman da Terra 23, aí depois a gente tem outros... uma só do Roy Harper, né, o que aconteceu com ele em todo esse tempo, como ele voltou, né, depois que o multiverso foi reescrito, ele voltou à vida, tem memória de todas as mortes que ocorreram, tem... ele sabe que a filha dele morreu, e ele só quer morrer, mas ele não consegue, mesmo não tendo poder nenhum, e outras... outras várias histórias. Inclusive uma historinha especial, só pra complementar as 96 páginas, que é do lobo. E é o lobo batendo nesses alienígenas, que eu esqueci o nome deles, mas porque eles mataram os golfinhos que o lobo protege tanto. Mas isso aqui ainda é no... é Very Merry Multiverse, é uma daquelas historinhas que vem numa história, numa revista especial de ano novo, normalmente, Natal, Halloween, essa daqui foi uma revista do multiverso, provavelmente a gente vai ver em outros títulos, sempre pra preencher buraco essa história. Enfim, essa é a Fronteira Infinita, eu nem falei sobre os artistas, são vários que participam, a gente tem o Shermanico, Stephen Byrne, Inaki Miranda, Phil Hester, são... Valentine Delandro, Inaki Miranda, e como na revista da Panini não dá pra ver exatamente quem é quem, porque tá sempre na página de crédito, uma página total de crédito, então não vou nem mencionar exatamente quem são. Mas existe uma... por mais que sejam vários personagens, vários desenhistas, existe uma unidade muito boa, então você lê sem sentir que uma história tá muito diferente da outra. Enfim, esse foi Fronteira Infinita, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chapéu do Presta Facebook, me sigam no Instagram, eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas, tem também o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal, Fronteira Infinita vocês encontram por lá, normalmente com algum valor promocional, de 10, 15, às vezes 20%, então compre pela Amazon, que ajuda muito o chapéu do Presta a trazer sempre coisas novas, a trazer outros quadrinhos. Além disso, tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast que eu faço com o Rafael, do Multiverso 38, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz várias entrevistas, sempre tem recomendações, e recomendações são atemporais, então procura no Spotify Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos.